Antes das honras e das conquistas, um amigo está conosco, um amigo sabe quem a gente é. O amigo sabe o nível das batalhas que nós temos, o amigo sabe o nível dos limites que rompemos. O amigo fica firme a conhecer nossa fraqueza, o amigo está presente para nos fortalecer. O amigo está lá quando a dor é violenta, o amigo está lá e vê a força da tormenta. O amigo fica junto, permanece assim de pé, conhecendo as nossas crises e nos sustentando em pé. O poder de uma aliança como essa, inabalável. Deus constrói nosso caráter bem dessa maneira. Inabalável diante das lutas, inabalável e fiel. Inabalável, apesar das diferenças, inabalável, inabalável e fiel. O amigo sabe o nível das batalhas que nós temos, o amigo sabe o nível dos limites que rompemos. O amigo fica firme a conhecer nossa fraqueza, o amigo está presente para nos fortalecer. O amigo está lá quando o amor é violenta, o amigo está lá e vê a força da tormenta. O amigo fica junto, permanece assim de pé, conhecendo as nossas crises e nos sustentando em pé. O amigo fica junto, permanece assim de pé, conhecendo as nossas crises e nos sustentando em pé. O amigo fica junto, permanece assim de pé, conhecendo as nossas crises e nos sustentando em pé. Fiel, inabalável, apesar das diferenças, inabalável, inabalável e fiel. Infiel, infiel. Oh, 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 oh